Grande abraço pra essa galera aqui do Dragão Goiano voltando a repercutir mais do Atlético nesta quarta-feira em que o Dragão treinou normalmente nesta tarde visando o jogo de domingo contra o Sampaio Corrêa no Estádio Serra Dourada. É claro, sem a presença do goleiro Márcio, né? Já é algo do passado. Apesar que ainda repercute internamente, a gente sabe disso, afinal de contas os jogadores, alguns deles, ficaram abalados. Os mais próximos do goleiro, como o meio-campista Jorginho, o próprio atacante Júnior Viçosa, jogadores que eram mais amigos do goleiro Márcio. Os parceiros do goleiro, como o Ednei também, é um jogador que sempre estava junto com o Márcio. Enfim, jogadores que sentiram mais, jogadores que sentiram menos, os próprios goleiros, né? Até porque os goleiros agora estão no auge nessa disputa pela titularidade. O técnico Marcelo Cabo ainda não escolheu o substituto do Márcio. Tudo indica que isso acontecerá no treinamento desta terça-feira. A possibilidade maior é que o Marcos, goleiro que já foi utilizado por dez vezes nessa Série B do Campeonato Brasileiro, seja o escolhido. Mas Clever corre por fora. Afinal de contas, já foi testado nessa Série B em pelo menos três oportunidades. E tem o aval do Marcos Medeiros, preparador de goleiros, que nos bastidores gosta muito mais do Clever. Mas quem vai decidir mesmo será o técnico Marcelo Cabo. Ah, e o Felipe? Felipe continua buscando a sua chance. Afinal de contas, chegou agora. Não tem uma boa condição física ainda. Mas futuramente deverá ser o grande titular no gol rubro-negro. Bom, o atacante Lucas Crispim, que tem a sua base no Santos, jogador revelado pelo Santos, foi emprestado para o Vasco, também para o Joinville, é a nova contratação do Atlético. Tem vinte e dois anos, é mais uma promessa, um jogador que atua mais pelos lados de campo, vem para ajudar o técnico Marcelo Cabo, assim como o atacante Edson Júnior, que chegou semana passada. O Atlético pode contratar mais um atacante, e esse seria um centroavante para ser a sombra do atacante Júnior Viçosa, já que o Alisson ainda não conseguiu se firmar totalmente como um jogador que possa dar trabalho para o Júnior Viçosa. Júnior Viçosa deverá reaparecer entre os titulares, domingo contra o Sampaio Correia. Eu aproveito para ouvir aqui no microfone do Dragão Goiano, o Michel, volante Michel, que pode voltar a ser titular, agora pela lateral esquerda, viu? O Michel, que era titular no meio campo, deve voltar para a lateral, no lugar do Raul, que não foi muito bem no último jogo, na derrota diante do Tupi. Aproveito para ouvir do Michel a questão do goleiro Márcio. Ele falou em entrevista coletiva, se abalou o grupo, a saída do ex-capitão Márcio. Michel, como que foi esse primeiro dia de trabalho sem o companheiro, capitão Márcio, que eu sei que vocês são uma turma muito unida, vocês formam uma turma aí muito unida e sai um companheiro bacana, capitão da equipe, outro já está chegando, a gente já vê falar aí no Lucas Crispim, revelado no Santos também, está chegando. Natural isso dentro de campo, dentro do futebol, você já está acostumado com isso? É, isso acontece. Vou confessar que foi um baque muito grande para o nosso grupo. Perdemos não só um grande goleiro, mas como um líder para a gente, entendeu? O Márcio era muito bem querido dentro do nosso grupo. Isso com certeza abalou psicologicamente a gente, mas não podemos deixar isso nos abater. Sabemos que o Márcio com certeza tem mercado em qualquer desses clubes aí do Brasil e foi uma escolha dele, cara. Nós temos que respeitar. A única coisa que podemos desejá-lo é uma boa sorte e um bom trabalho. E agora dos três que ficaram, tem o Marcos, você já viu o quanto ele mostrou o serviço quando ele estava em campo, tem o Clever, tem também o Felipe, que foi o destaque do time do Anápolis no campeonato goiano. É o que o comandante escolhe lá dos três para você, como jogador, como companheiro, fica de bom tamanho? De bom tamanho, com certeza. Eu não queria estar na pele do professor Marcelo nem do Medeiros, cara. A briga ali é feia, hein? São três goleiros de alto nível, cara. E com certeza quem assumir a posição ali vai segurar a vaga do Márcio do tamanho do que ele representava, na verdade. Os três goleiros estão preparados para assumir essa responsabilidade. Michel, na última derrota para o Tupi, o Atlético finalizou pouco. E no treinamento dessa quarta-feira à tarde, a gente percebeu que o Marcelo, ele tem muito treino de finalização. Hoje, é um problema isso? Essa questão do ataque, da finalização de vocês para o time voltar a vencer? Cara, eu não vejo como problema. Mas sim, pode ser uma solução para nossas vitórias. Vocês podem ver que nos primeiros jogos, a nossa característica era finalizar de fora da área. E os últimos jogos agora, os dois últimos, por exemplo, a gente quase não finalizou. E o Marcelo, ele nos alertou perante essa situação e, como vocês viram, a gente trabalhou bastante. Espero que venha a acontecer novamente. Eu, particularmente, gosto muito de chutar fora da área. E, se Deus quiser, isso vai voltar a acontecer e sai o gol para o Atlético. Isso aqui vai ser como observação. Tipo, ó, quero ter a oportunidade de chutar. Mas isso é mais quando você vem de, como segundo homem, jogando ali no meu campo. O Raul, ele não está agradando. Ele, pelo menos, não o agradou no jogo contra o Londrina e também na partida contra o Tupi. A tendência é que você volte para a lateral esquerda. Você vê problema nisso? Problema algum. Como eu já falei em outras entrevistas atrás, é uma posição que eu até gosto de jogar. Claro que a minha posição de origem é volante. Mas, se o professor Marcelo precisar, eu vou estar à disposição. E, como você bem falou, do chute. Eu, tanto como volante ou tanto como lateral, a oportunidade que tiver, eu vou chutar. Quando você atuou, você atuou durante algumas partidas improvisadas na lateral, foi elogiado, foi bem, marcou gol. Qual que é a sua avaliação? A alta avaliação jogando, improvisado, saindo do meu campo para a lateral, Michel? Cara, é uma posição que eu já joguei muito, entendeu? Algumas vezes, até no Paulistão. E, por isso, eu consigo atuar bem ali, entendeu? E, na lateral, querendo ou não, você vê mais espaço, tanto para jogar, quanto para marcar, entendeu? E, por isso, as minhas atuações na lateral foram positivas. O Atlético pegou o penúltimo colocado, o último sábado, não teve uma boa atuação. Até os dirigentes que estiveram lá, eles colocaram. E o próprio Marcelo Capo disse que foi a pior partida do Atlético no campeonato. E, agora, pega o último colocado, que é o Sampaio Correia. Existe a pressão da vitória? Com certeza. Temos que ter a sã consciência que foi, sim, uma das nossas piores. Pode ser até a pior partida nossa. E esses jogos são os piores, cara. Os times que estão brigando ali na zona de rebaixamento, eles vão querer dar o máximo para sair dali. E, quando pega um time que está no G4, o ânimo é maior. Eles vêm com ânimo a mais. E é o que está acontecendo. Nós temos que colocar na cabeça que é um jogo muito importante. Michel, falei agora há pouco para você do Lucas, que está chegando aí o atacante revelado no Santos. Jogou no Vasco em 2014, inclusive subindo com a equipe do Vasco da Gama, sem ter até jogado muitas partidas. Depois também jogou na equipe do Joinville. É 22 anos, é jovem, mas parece que já tem certa experiência na bagagem para ajudar vocês aí na sequência do campeonato. É, com certeza. Grande jogador, ator por grandes clubes. Vai ser bem recebido, cara. O grupo é um grupo que recebe o jogador de braços abertos. E, quando encaixa, foi o meu caso. Eu vim de um clube do Paulistão e eu entrei num clube que estava praticamente fechado no Goiânia. E eu caí como uma luva. E o Lucas, com certeza, se vir, vai vir para somar. E esse Atlético estava ali brigando pela liderança. Aquele jogo contra o Londrina, inclusive. E agora está na quarta, três jogos sem vitória. E você, como jogador do elenco, sentindo firmeza, está com convicção de que o Atlético vai conseguir permanecer entre os quatro melhores até o final do campeonato? Ou está feio? Não, com certeza vamos conseguir. Nós temos a sã consciência também que o nosso grupo é bem qualificado para estar disputando ali no G4. Essas derrotas a gente saberia que ia acontecer, mas temos que ter consciência, temos que ter sabedoria para lidar com essas derrotas. E agora é partir para outra batalha e, se Deus quiser, continuar no G4. Volante Michel, passando aqui pelo microfone do Dragão Goiano. Eu tive uma conversa agora à tarde com o Sebastião Santana. Sebastião da Empelhadeira, assim que ele é conhecido. Ele que é o diretor administrativo do Atlético. Até perguntei para ele sobre aquela questão do que disse semana passada o Jovair Arantes, deputado federal e presidente do Conselho Deliberativo do Atlético. Na ocasião, dizendo que o Atlético deve mais de 100 milhões de reais. O próprio Sebastião disse que não, ele tem os números. O Atlético deve na casa dos 20 milhões de reais, valores bem abaixo do que citados pelo Jovair. E na ocasião, ele falou também que tem os números dessas dívidas do Atlético. A gente programou uma entrevista e futuramente a gente vai repercutir essa entrevista aqui também no Dragão Goiano. Está combinado? Bom, do Atlético está tudo aí, informando Multilaser, tecnologia e inovação. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse, maravilha, galera!